Tá passando a mão, eu vou pampar, tá todo louco, vou dar pra conseguir Da manhã é emoção, tá seguindo o beijão do sol Ô, vai, salve! Salve, meu amigo, o fã, foi um dia de perto de nossa canção Salve, meu povo, o palácio do sã, foi esse livro da inflação De barco, na barra brilheira, o palco de reino que chegou a voltar Ô, vai, salve, 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 salve Tá passando a mão, eu vou pampar, tá todo louco, vou pampar, tá todo louco, vou pampar Desenhando, meus amigos, o palácio do sã, foi esse livro da inflação Que só o trago, eu vou pampar, tá todo louco, vai, salve, 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 salve Eu sou esse livro da inflação Teensa de�� na mão, tá todo louco, tá todo louco, tá todo louco, vai, salve, 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 salve É uma luta, é uma luta, é uma luta, sempre lá Chora, que é por hora eu vou recarar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Sou em local, me conhece, a coisa está Não vai no ver, nunca quer entrar Eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Minha cunha me pôr lá, mas eu não vou recitar Obrigado.